Fala Rubro Negro, fala Rubro Negra, empate na Argentina, Buenos Aires, Flamengo estreia na azeitagem final da Libertadores, empatando com o Racing, jogo altos e baixos do Flamengo, daqui a pouco vou ver a opinião de vocês, daqui a pouco o N1 estão entrando aí, mas vale lembrar pessoal, que ano passado esse jogo aí o Flamengo perdeu de 2x0 com a Melec, então vocês estão muito acostumados com essa história de Flamengo na Libertadores, porque ano passado foi bem pior que isso, com a Menos na Argentina, então na minha opinião, o resultado, apesar da atuação patética da zaga em alguns momentos, em grandes momentos, em grande parte do jogo, não dá pra gente, acho que descartar esse resultado de empate em Avelianeda. Essa é a minha opinião inicial, queria saber a sua, Matheus Leal, que inclusive faz aniversário hoje, parabéns colaborador, você é melhor de tudo de bom, felicidade, muitos superchats da sua vida, tamo junto Leal. Fala, rapaziada, muito obrigado pelas felicidades. Não dá, não dá pra ir agora não. Ah, já tamo no ar, filho. Ele já chegou, profissionalismo, profissionalismo. É, muito obrigado a todo mundo aí, todo mundo que tá no chat dando os parabéns, inclusive o senhor Joel Xavier, o pai do nosso apresentador, já deu uma moral aqui no superchat dando parabéns, muito obrigado. É, o dia não terminou do jeito que a gente gostaria, né, com a vitória do Flamengo, mas foi um resultado não tão ruim pelo que aquilo que o Flamengo apresentou em campo. Eu achei um time bem, pouco volume de jogo, eu ainda nem peguei as estatísticas, enquanto eu falo, eu vou procurando aqui. É, um pouco volume de jogo, errando muito a saída de bola. É, o Flamengo, eu não sei, até comentei isso no grupo com vocês, até quando o Flamengo vai insistir nessas saídas de bola. É, quase entregou, né, diversos ali ataques e chances de perigo ao Racing por causa disso. Sofreu um gol bobo, um gol onde a marcação toda do lado esquerdo falhou, o Tuller largou a posição dele, foi lá na casa do cacete dar o bote no cara e errou também, deixou o atacante livre dentro da área. Mas deu sorte que logo em seguida empatou e ali controlou, eu acho que, os próprios ânimos e o jogo. É, o Flamengo teve chances ali no segundo tempo de virar a partida, melhorou o Racing, morreu fisicamente, mas depois veio aquela, mais uma lambança do Tuller, aquele carrinho completamente desnecessário ali na intermediária, bem longe da área. É um carrinho que não precisava, botou, arriscou muito, o Flamengo poderia ter sofrido o segundo gol e sofrido a derrota, mas é um empate, como você falou, no ano passado foi muito pior, né, é um empate que eu acho que o Flamengo tem totais condições de reverter no Rio, porque é um time muito melhor e se jogar, se jogar, o que jogou contra o Coutinho, se jogar eu acho que o que jogou hoje, assim, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho menos de erro na saída de bola, dá pra vencer o Racing tranquilamente. Pô, rapaziada, muito obrigado, muito obrigado. Superchat é só meu, é isso, combinado é esse, combinado é esse. e depois a gente aprofunda mais aqui em debate. Ó, tem um convidado especial aqui que tá falando no chat, Fora Cene, tu vai vir aqui falar ao vivo ou não? Vai vir falar? Daqui a pouquinho, posso filmar, pode filmar? Aqui, ó, quem tá aqui, ó. Pode filmar, rapaz, eu assisto. Não, Menos é Mais, vocalista do Menos é Mais, o do Zão aqui, ó. Vai dar uma palhinha? Pergunta se ele vai dar uma palhinha pra nós. Vai dar uma palhinha pra nós, a galera não pode ver o do Zão, né, ninguém deve pedir pra ele. Mas eu queria agradecer o pessoal aí que tá mandando superchat, Melina, Matheus, João Leite, tamo junto, pessoal, Luan Sobral, o combinado, pelo que parece, é tudo pro Leal hoje, né, aniversário. Hoje, é a barca. Ninguém assinou. A barca tá paga, graças a Deus. Boa, vamos lá, passar a palavra então pro João. Pra gente conversar sobre esse jogo de hoje, empate 1x1, João, suas impressões? Ficou agoniado com a defesa? Como que foi? Fala, galera. Primeiramente, boa noite aí pra galera do chat. Valeu, galera que tá participando, que tá doando com superchat. Parabéns, Leal. Tudo de bom pra você. Muitas felicidades. É um prazer dividir essa live contigo. E, cara, eu achei os dois tempos muito parecidos. A gente começou tomando sufoco. No primeiro tempo, a gente só conseguiu trocar passes, jogar direito lá pelos 8, 9 minutos. No segundo tempo, a gente também começou mal, tomando sustos. E aí, na metade dos dois tempos, a gente foi levando com mais calma, com mais tranquilidade. Perdemos muitas chances. Aquela bola do Bruno Henrique, que bateu no travessão, foi um pecado. Pontos negativos, mais uma vez. Porra, já tem um milhão de pontos já negativos à defesa. No lance do primeiro gol dos caras, é bizarro como os dois zagueiros tomam decisões... Não erradas, mas, tipo assim, eles erram nas decisões que eles tomam. O Léo Pereira... E o apelado, o que? E o goleiro. Sim, o Léo Pereira não consegue pegar... Ele perde no carrinho que ele tentou tirar a bola. O Tuller dá uma de louco e sai da posição dele e vem tentar pegar a bola na lateral. E o cara tá sozinho. Mas é isso aí. Outro destaque é que, pra quem sempre me zoou, que eu... Tinha só aparência parecida com o Everton Ribeiro, ó. Meu cabelo é muito maior que o dele. Que porra que era aquela que apareceu hoje, depois da chuva. Mas é isso aí. Mais pra frente, a gente debate mais. Valeu. Pai de filhos da Ficareca e no Everton Ribeiro não tem jeito. Vamos passar a bola pro Rafa. Rafa, que tá aqui desde o começo comigo, esperando a boa vontade dos demais participantes. Antes disso, lembrar de deixar o like e se inscrever no canal. Agradecer o Vinícius Lisboa, que acabou de mandar uma moral aí pra gente. Mesma coisa aí, a Maíra, a Cava Alcante e também o João Leite. Eu acho que eu já agradeci. Vai um trocado pra firmar uma olhada pra ter um certo final de marido lá em Inglaterra. Com certeza já seria titular, chegaria a vestir na camisa. Rafa, suas impressões, Flamengo 1x1 com o Racing. Você acha que foi bom, foi ruim, mais ou menos? Discurra aí sobre a partida de hoje. Cara, diante de dois gols anulados pelo VAR, corretamente, ao meu ver, acho que sim, foi um bom resultado. Diante de uma zaga que erra tudo, o João falou que o Léo Pereira erra a tomada de decisão. Pra mim, ele só errou uma tomada de decisão hoje. Foi entrar em campo. Ele deveria nem ter entrado em campo pra errar tudo, absolutamente tudo. Não acertou absolutamente nada. E foi um desastre em campo. Sinceramente, o Léo Pereira, eu já defendi aqui que ele tinha que ter mais chances, que ele e o Gustavo Henrique não eram ruins como a gente pensava. Mas tá cada vez mais difícil defender esses caras. Sinceramente, ele e o Gustavo Henrique não tem condição de jogar no Flamengo na situação atual. Não tem mesmo. Se o Rodrigo Caio tiver presando de joelho, eu arranco o meu e dou pra ele. Se tiver presando de canela, a gente arranca e arruma um pra ele. Porque terça-feira, se não tiver ele, vai ser muito difícil. Tem um detalhe que a gente tem gol fora, né? Fez um gol fora, mas é praticamente nulo o que a gente vai tomar em casa. É certo isso. Então, a vantagem fica praticamente mínima. Mas só de não ter perdido já alguma coisa. que não seja nada com o Gabigol, porque, pelo amor de Deus, já basta o Isla, antes de entrar em campo, não entrar, por conta de lesão. Se o Gabigol ainda ficar mais um tempo fora, vai previscar muita gente, porque ele é muito decisivo. Dá pra ver que ele, 70% fisicamente, faz gols. Tá bem posicionado toda hora. Aquele gol que ele faz é muito mérito dele, porque ele tá no lugar certo, na hora certa. Então, acredito que o Bruno Henrique tenha feito uma boa partida. Foi bem eleito o melhor do jogo. Então, acho que assim, o Flamengo, no primeiro tempo, na minha opinião, atacou pouco. Porque o Racing dá muito espaço, dava pra ele ter atacado mais, dava pra ter jogado com mais confiança. O Flamengo jogou com... Errou muito. Não tinha controle do jogo. Inspirava muito pouco confiança. E acredito que, assim, a gente tem que melhorar muito pra terça-feira. Ainda bem que temos uma semana de treino. Uma semana de treino. Até que, enfim, faz muito tempo que a gente não tinha uma semana de treino. Ainda bem que esse jogo foi adiado contra o Grêmio. Então, que o Rogério mude muita coisa. A gente precisa de uma zaga que seja minimamente decente na terça-feira. O Natan, que era a minha esperança pra sustituir o Léo Pereira, fez o favor de ser expulso. E como o Juan falou no Twitter, ele tem que ser multado. Porque não existe o cara ser expulso do banco. Não existe. É uma aberração isso. E o Tula é imprudente toda a vida, né? Aquela... Ano passado, no Pátio, ele escapou de ser expulso. Porque ele entrou totalmente imprudente também. Esse ano, no Libertadores, aos 40 e tanto, ele inventa de ser expulso. Entrar daquele jeito. Enfim. É arrumar uma zaga pra terça-feira. O que o Rodrigo Caio precisar, a gente arruma pra ele. Porque ele vai ser essencial pra gente ter um bom resultado. Diante de um sistema defensivo que todo jogo toma gol. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá de boa aí, tá tranquilo? Beleza. Leno. Pô, se não fosse a assistência hoje, o Vitinho era igual o Bruno Henrique, né? Aquela bola na trave. Só dar uma palavrinha antes do Leno falar. O Flamengo mandou, acabou de informar aqui. Que, em relação ao atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol no caso, já estava previsto que ele não atuasse o jogo inteiro. Segue o planejamento gradual para o retorno. Então, aparentemente, podem respirar aliviados, igual o Juan aí, que não foi nada grave. Pode falar, ali, amigo. Melhor partida do nosso querido Bruno Henrique na temporada. Talvez ele tenha escutado o Manifesto e o Feno Membro e eu provavelmente peguei no brilho dele, né? Porque isso aqui é um canhão de audiência. Essa é a verdade. Eu gostei muito da partida do Vitinho também. E eu queria aproveitar o momento e discordar do Rafa. Eu não vi o Leal, mas eu não achei a partida do Flamengo desastrosa, não. A gente tem um cara na zaga que ele está a ponto de entregar o jogo a qualquer momento, que é o Leão Pereira, né? É nível Fabiano. Quem lembra do Fabiano, quem viveu, sabe do que eu estou falando. É desastroso. Como diz o Boi, ele não tem mérito. Pois é, isso aí. Tem que se vencer mesmo. Ele perde em cima, ele perde embaixo, ele erra absolutamente tudo. Pensa errado, executa pior ainda. Não tem condição. Não tem condição. Que isso? Cara, não, mas é do pai dele, né? O grande progenitor dessa peça extraordinária. É mesada isso aí, né? Podia ter me dado em mãos. Podia ter me dado em mãos. Mas, tá bom, eu não vou negar, né? Muito obrigado, pai. Tirou onda. Mas ele estimulou. Ele estimulou as pessoas a jogarem o negócio. É isso, é isso. Eu quero ver se vai pingar mais. Depois dá trintinha aqui no bolso também, do filhão. Olha quem apareceu aqui. Ah, porra. Aqui, filho da puta. Misto. Misto não pode participar da live, não. Eu não achei o jogo desastroso do Flamengo. Achei até que a gente podia ter saído com resultado positivo. Ter vencido. Aliás, o resultado foi positivo. Tem um gol fora. Não achei uma partida desastrosa. Mas é o que a gente falava na época do... A gente não, né? O Juan, que é covarde. Ele sempre tem que pegar alguém pra Cristo. E ele pegava o Massaraújo. O Massaraújo tinha suas limitações? O Massaraújo tinha suas limitações. Mas não era tão grosseiro assim como dizia o Juan, né? O Juan dizia que o jogador ruim que tem no elenco, uma hora ele vai entregar. E essa máxima aí é a máxima que serve pro Léo Pereira, mano. Ele postergou a rapada que ele tinha que dar no maluco. O maluco passou. Como muito bem o Rafa disse aí. O Túlio tomou a pior decisão. O Diego Alves podia ter fechado o melhor canto. Uma sucessão de erro que foi pra gente bater a meta, né? A cota de um gol de todo jogo. Graças a Deus a gente tem um gênio. Veloz. Capaz de fazer jogadas extraordinárias que é o Bruno Henrique. Muito melhor que o Vitinho. As três prateleiras acima, assim. Se vocês ouviram qualquer coisa do tipo, diferente disso, na semana. É culpa da internet, né? Internet dá voz pra imbecil aí vira essa porra aí. Uma coisa que eu queria falar antes de passar a palavra. É que no primeiro tempo, o Diego Alves fez uma defesa na cabeçada. Que mais uma vez foi uma linha de perdimento que a gente tinha que ter feito. E alguém que não participava da zaga. A gente tá precisando de engenharia agrônomo no Flamengo, né? Pra administrar aquele gramado do Maracanã ali. Já investe na carreira aí do nosso querido Léo Pereira. Com a saída de bola. A gente tomou um gol contra o São Paulo assim algumas vezes, né? Os caras jogam a modo caralho pra dentro da área. A zaga demora a sair. Pega alguém em condição e entra na cara do gol. A gente ia tomar mais um gol assim. Então, bicho, a maioria ele jogou em 2019 com o Jorge Jesus. É inadmissível o Flamengo não conseguir fazer linha de perdimento. E a gente tava conversando aqui. Não é nem culpa da zaga. A zaga tem acertado. Geralmente é alguém que não participa. É um meio campo. E é um cara dormindo sempre. Hoje, se não me engano, foi o Gerson, trotando. Pô, não tem condição, mano. Não tem condição. São pequenos detalhes que ao final do ano vão acabar prejudicando. E é isso. Posso, Iga? Pô, meu ano. Meu maravilhoso. Primeiramente, dar parabéns ao meu colaborador maravilhoso. Já dei parabéns no grupo, mas aqui dou publicamente que ele é fantástico, incrível. Está aqui se dedicando. Não é torcedor do Flamengo. Ele é apenas colaborador. Não ficou nervoso no dia de hoje, no aniversário. Não, hoje eu torci porque era Brasil e Argentina. E eu sou Brasil, claro, que aqui é o Flamengo. Não é Argentina. Não, ele é um filho da ponte. E ele, inclusive, usou o mesmo argumento que quem usa Henrique Ferroni. Ou seja, parabéns para ele. Está bem nivelado pra caralho. Puta que pariu. Mas, seguindo aqui o discurso, vai tentar falar coisas que alguém não falou, né? Mas acho que vocês falaram as coisas mais importantes. Hoje eu entrei num bait maravilhoso do meu Eric Faria. E eu quero começar por aí, porque 26 jogos depois, a gente conseguiu jogar com o quarteto, não é? O nosso quarteto fantástico. Obviamente, Arrascaeta e Gabigol voltando de lesão, né? O Gabigol ficou dois meses fora, voltou, jogou um jogo e meio e se lesionou de novo. Voltou agora, mas conseguiu mais uma vez. O Gabigol sempre bota o alimento na mesa e tem que ser respeitado por causa disso, né? O Arrascaeta, nitidamente, está abaixo fisicamente, né? É evidente. A gente falou isso aqui na outra live. No jogo do Coritiba, ele teve muito espaço pra pensar. Se ele tiver espaço pra pensar, ele é gênio. Ele vai sobressair. Num jogo como o de hoje, um pouco mais pegado, né? Obviamente, ele vai ficar um pouco mais abaixo. Mas, isso, mas assim, faz diferença estar com todo mundo dentro de campo, sabe? Tem uma questão energética mesmo. Tem uma mística que o Flamengo construiu ali dentro. E o Bruno Henrique, ele fala que eu sou o covarde da live. É, tá aqui, né? Quem é o covarde do bagulho? Tá aqui falando do Bruno Henrique, como se ele não tivesse passado uma hora falando mal do cara no Flamengo essa semana, nem nas lives do Manifesto. O Bruno Henrique cresce muito em jogo grande, né? Cresce muito, é impressionante. Hoje, como o Rafa falou, ele foi muito bem eleito, o melhor da partida. Boi falou também, Vitinho entrou bem no segundo tempo, né? Importante ressaltar. Porra, merecia muito aquele segundo gol que ele estava impedido, de fato, né? Mas dar o balão, dar assistência e a gente fazer o gol. Mas, enfim, faz parte. Um ponto que eu queria ressaltar é o... O Boi falou, mas eu preciso dizer, porque eu preciso desabafar, né? Pelo investimento que foi feito, o Léo Pereira já está no top 5 dos piores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. Tranquilo. Porque teve zagueiro merda que chegou barato. Ele chegou muito caro, né? E, assim, é inacreditável como ele não consegue... Ele não tem virtudes. Eu dizia isso do Rômulo. O Rômulo não tinha virtudes. Ele não tinha velocidade. Ele não tinha bola aérea. Ele não tinha no chão. Ele não tinha porra nenhuma. Não tinha mérito nenhum. É o Léo Pereira. Ele tem o pelo menos. Não, não tem o pelo menos. Exatamente. Não tem assim. Ah, mas pelo menos corre. Pelo menos pula. Pelo menos bota a mão na bola. Não, não tem. Ele toma todas as decisões erradas. A jogada do gol do Racing, por exemplo, ele vem dar um bote que é nítido que ele não vai chegar. É óbvio que ele não vai chegar. Para a porra do jogo. Dá uma porrada no maluco e para o lance. Ele vai dar o bote, dobra a perna, porque ele não conseguiu acertar a bola. E aí o Turner tem que cobrir o buraco dele. Aí deu tudo, foi tudo pro chapéu. Bom, antes de passar a palavra, quero dizer também sobre o Diego Alves. Eu achei que ele não foi bem no lance do gol. Achei que ele fechou mal o canto. Mas ele faz uma defesaça numa jogada, acho que é do Lisandro Lopes mesmo, que perde o gol no primeiro tempo. E cara, a experiência dele no final do jogo, o Flamengo botou 10 minutos no bolso. 10 minutos no bolso. O Turner foi expulso, acabou o jogo. Acabou o jogo. Coisa que historicamente fazem com o Flamengo, hoje o Flamengo fez com os caras. Acabou o jogo. O Turner foi expulso, acabou. Os caras deram dois cruzamentos para a área, a moda caralho e pronto, acabou. É isso. É isso. Tem que aprender a jogar o negócio, cara. Cara, hoje a gente tem que botar isso em consideração. O lateral titular, que é de seleção, que é um bom... Não é da seleção da Bolívia, seleção da Venezuela. É uma boa seleção, um bom jogador. Não pôde jogar. Jogou o René improvisado, que não achei que fez uma atuação tão tenebrosa diante das circunstâncias. Não, não achei, juro. O Leandro também não achou, de verdade. Não, eu tô lendo o superchat da patroa. Puta que... Nem a Manuela de Vila, fantástica. É isso? É isso? É isso aí. Vai isso aí. Vai isso aí. O Ana, pra ver se o casamento sai logo. Aí você pressionou. Calma aí, calma aí, meu. Aguenta aí. Calma, pô. Eu tenho que ficar rico aqui. Vai doando. Vamos doando. Que aí... Aí não adianta. O Abner não tá funcionando. Essa porra, desde que o baile é feliz, não tá funcionando a direita. Bora. Prometeu o galinho, né? Prometeu a onça pra caminhar. E a onça não caminhou até agora. Mas vai cantar. Tem 19 minutos de live. Vai caminhar. Calma aí que vai caminhar. Pra finalizar, é isso daí. O Flamengo hoje teve, diante das circunstâncias, gramado molhado pra cacete, choveu muito, fora de casa. Arbitragem caseira toda a vida. A quantidade de porrada sem bola que o Bruno Henrique tomou do Todd Domingues na lateral direita. Puta que pariu. Tomou umas 30 porradas desse maluco. E o cara saiu tranquilão, substituído no segundo tempo. É isso. Arbitragem caseira, então, é recurso. Para o jogo. Acaba o jogo. Enceba, sente câimbra, chuta a bola pra fora. Sai da porrada. O Gerson deu uma abraçada na cara do maluco. Quem foi que entrou na porrada? O João Gomes. É isso, pô. Moleque que é novo tem que entrar na porrada. Não é o Gerson, não, pô. Que entrou bem pra caralho. Foi muito... É isso, cara. O Flamengo hoje soube jogar, diante das circunstâncias, soube jogar um jogo de Libertadores. Tem uma semana pra descansar. Há uma... Depois os meninos podem falar, é melhor. Mas há uma possibilidade grande do Rodrigo Caio voltar na próxima terça, né? Então, assim, tem uma semana pra descansar, pra treinar. Se recuperar. E terça-feira, vamos paular eles, com certeza. Pessoal, agora sobre a zaga do Flamengo, né? Que novamente deixou aí os Flamenguistas em apuros no dia de hoje, em vários anos. Eu não sei como que o Flamengo não toma mais gol, cara. Sinceramente. Porque o jogo que está ali é sorte, às vezes. Porque erra muito, erra muito o Léo Pereira hoje. Nossa, teve uma vez que ele veio sair de direita. Ele chutou em cima do cara. Tinha um campo inteiro pra ele chutar. Ele chutou justamente em cima do atacante do rato. Ele é um brincante, como estão dizendo aqui algumas pessoas. Mas, digamos que o Rodrigo Caio esteja de volta na terça-feira que vem. João, é o Rodrigo Caio e o Léo Pereira mesmo? Outra coisa. Calma aí, calma aí, rapidinho. Antes do João falar, o Abner falou ali que o chat dele está com problema. Aí não. Ô, Leal, dá um esporro, por favor. Pô, ele não vai dar essa acabada hoje, não. Hoje ele não vai dar, não. Você acha que ele está correndo da raia? Mas eu já falei com ele, pô. Depois ele vai passar aqui pra minha conta direita. Ah, direto. Entendi. É, é uma boa. É uma boa. Vai lá, João. Pô, eu acho que... Cara, hoje ele teve uma... Um pouco de explicação por que o Natan foi pro banco, né? A gente não viu mais ele no time titular. Foi bem inexperiente ali. Tomou um cartão vermelho sem nem entrar em campo. Mas, nas circunstâncias normais, era pra ser... Há um mês atrás, né? A gente cravava como o Natan e o Rodrigo Caio. Como não vai ter o Natan... Felizmente só vai sobrar o Léo Pereira mesmo. O Noga, por mais que eu goste dele, eu acho que ele está em último nessa fila. Tinha até um boato hoje aí que ele podia jogar, né? Mas vai acabar sendo o Léo Pereira mesmo. E a gente está naquela... Aquele mundo invertido de Dark com Pará e Rodinei em 2019. Agora a gente tem Léo Pereira e Gustavo Henrique. Quem acha... O que está no banco é sempre o melhor. E outra questão que eu vou jogar pra vocês, pra gente debater aqui... Rapidamente. Esse aqui eu sei que ninguém vai debater muito. É... Como a gente bate em mal falta, hein? Pelo amor de Deus. Mais um lance que o Arrascaeta tinha ali. O gol aberto. O Bolívio deixou o gol aberto pra ele. O Arrascaeta não. O Everton Ribeiro. E ele bateu igual o cabelo dele hoje. Mas puta merda. Foi horrível. Cara, e sobre a zaga, pode... Se o Rodrigo cai e não voltar, poderemos ter Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Porque o Túler foi expulso. O Natan no banco também conseguiu ser expulso. E aí sobra ou a molecada, que eu acho que ele não vai colocar nessa. E Gustavo Henrique e Léo Pereira. Então, se a torcida aí tá reclamando de um... Tem o Arão também, né? Podem vir o combo. Tem o Arão. Tem o Arão também. Mas aí eu não sei se ele vai perder o Arão pra recuar pra zaga. O Arão tem sido... Hoje até me espantou. Ele não ter entrado com o Gustavo Henrique ali na hora e ter recuado o Arão. Mas depois, mais tarde, ele já colocou o Gustavo Henrique. Eu acho que não tem mistério também, não. Até porque aí você perderia um zagueiro, que o Arão não é zagueiro, e perderia um volante. Perderia em duas funções. Eu acho besteira fazer isso. Não. Eu acho malquice fazer isso mesmo. Enfim, o Gabigol deu entrevista depois do jogo. Falou... O Racing é uma equipe forte, a Guerrida. Faz bola longa, bola curta. O Rogério vem explicando pra gente o que podemos fazer. Temos uma semana, vamos estudar bastante. O que vocês acham que pode pintar de novo, de legal, uma semana após treinamento? Vai ver de manhã um descanso, e aí treinos diretos até na sexta-feira. Queria passar pra dupla primeiro, depois pro Rafa. Vai lá. A dupla de bambu. Fala abaixo que o Daniel está dormindo, Leandro. O que pode ser diferente? Cara, eu acho que a gente estava falando até sobre isso aqui durante o jogo, da parada do Moga, da possibilidade do Moga e tal. Eu acho que hoje, por exemplo, depois da expulsão do Tuller, quando ele bota o Gustavo Henrique, ele obviamente leu o jogo que os caras iam ficar dando balão pra dentro da área, até o final do jogo, e acabou o jogo. Os caras não conseguiram. Ele ocupou o meio-campo, botou o João Gomes aberto num lado, o Vitinho aberto no outro, o Diego Gerson, esqueci mais alguém ali, o Bruno Henrique voltando também, cercou a possibilidade dos caras de jogar a bola na área, todo mundo grande pra caralho lá dentro, o Léo Pereira, Arão e o Gustavo Henrique, não se criaram mais. Acho que a leitura de jogo dele foi essa. Embora o time do Racing não seja tão grande e tal, mas ele conseguiu anular uma jogada com os caras, né? Só antes de passar pro Boa aqui, eles jogaram aí a matéria do Olé, né, do gol mal anulado, o cara tá de sacanagem, vai brigar com a imagem e é foda, né? É inacreditável. Óbvio que os caras estavam absurdos. Na hora do gol, no segundo, né, o segundo gol anulado, eu achei que a bola tinha saído. Mas aí quando passou o replay, realmente o cara tava muito impedido, muito impedido. Não tem nem discussão, isso aí não é o ponto. Mas assim, acho que a leitura foi essa. O Racing, eu não sei a visão de vocês, eu achei o Racing um time pouquíssimo criativo, jogada por dentro nenhuma, não teve trabalho por dentro pra cima, envolvendo, cabeça de área, volante e tal, não achei nada disso. Os caras forçaram bola na área, ainda mais com o gramado molhado, bola molhada e tal, escorregando, os caras ficaram forçando a todo momento e a parada não fluiu, assim. As coisas que os caras tiveram, os caras estavam impedidos, então, eles levaram vantagem. Porra, a família está botando dinheiro pra rolo, é isso aí, é isso aí, vamos soltar, rapaz. É, jogou na cara, fala que eu não te dei nada agora. E tu, Léo? Ela deu e deu já, pô. Ela tá errada? Não tá errada, pô. É errada, ela não tá. Léo, só falta a tua mãe e tudo da tua casa, se puder agilizar até o fim aí. Tá aí, pô, parabéns, meu e da minha mãe. Inclusive, foi um rato. Você que é o aniversário, a gente pode botar o dinheiro na live também. Mas olha aí, eu sou o fruto desse superchat todo, é meu, porra. Vocês têm que me agradecer e me dar 90%. Esse doméstico aqui, tá na tua conta. Não tá pago, tá pago. Alô, pode pingar aqui um bagulho aqui também. Cara, ele deve ser uma convivência extraordinária com o Matheus, né? Porque ele tomou mijada da namorada e da irmã. Do pai? O pai não deu mijada, o pai só doou, né? O amigo, o amigo deu desculpa pra não dar dinheiro. Mas é fantástico. Que ser humano. Aparentemente, eu não tenho agradado muito. Eu acho que é o momento da auto-crítica, né? É aquele brother que fica uma semana no Big Brother só, só na casa. Tina, quitando a mala. E no final, tu não lembra que ele participou. Eles estão usando a doação de pretexto pra me criticar publicamente. E aí, tá me queimando um pouco mais. Com dinheiro no bolso, pode continuar. Que eu vou pagar isso do Chico, esse dinheiro aí. E a Manoela tá cobrando aqui, ó. Namorada do doivo. Eu gosto dessa porra. Manoela, só de sacanagem, doa trintinha aí. Só pra foda-se mesmo. Fica puta, fica puta e doa mais. Mas se ela doar trinta, o que ela escrever, cada um tem que ler. Todo mundo lê aqui o que ela escrever. Foda-se. Se o Abel tem que doar o tapu. Vai lá, Léo. O Gama perguntou o que pode pintar de diferente terça-feira. Apesar da atuação, da boa atuação do René, ao meu ver. O René foi amassado no Twitter, no pouco que eu li antes de entrar na live. Não entendi muito bem. Fala o que você falou, que não entende bola, não joga bola. Cara, a verdade, quem não gosta do René e do Arão, não entende porra nenhuma de bola. É isso, esse é você, pô. Essa é a verdade. Mas eu gostaria de ver o meu Matheusinho. Gostaria de ver, botando ele na direita ali. Eu acho que ele já tá numa batida legal do brasileiro. O jogo vai ser no Maracanã. E eu gostaria de ver o Matheusinho na direita. E eu espero que cada rubro-negro coloque o nome de Rodrigo Caio no livro da avó, de oração, né? O Rodrigo Caio aparecer nessa feira. Porque se não aparecer, vai ser complicado. Já vai ser complicado o coelho. Porque vai ter um plateumito ao lado. Independente de quem for escolhido. Então, por favor, vamos orar. Se tiver que arreiar alguma coisa na cachoeira pro Rodrigo Caio, vamos trabalhar isso aí. Um evangelho no lar, um bagulho diferenciado pra dar um gás. Não, o Rodrigo Caio tem isso também. Acho que antes de passar rapidinho. O Rodrigo Caio tá uns três meses fora. Então, tipo, se ele entrar, ele já vai entrando aí na atividade imensa. É importante a gente ter cuidado também. Isso que a gente tá achando que o Rodrigo Caio vai voltar igual ele tava no auge em 2019. É, cuidado, né? É que o Léo Pereira, ele estabeleceu um referencial que puta que pariu, né? Se entrar o Wallace, se sair da Série B agora voltar, vai fazer menos merda que o Léo Pereira tá fazendo. Ô, Gama, ô, Gama. Mandaram aqui no meu zap zap, pessoal. Perguntando, falando assim, minha mãe acabou de perguntar se o Juan é pai do Leno. Pô, é, mano. Calma aí, não. Pô, não deu tempo. Não deu tempo. Cronologicamente, não tem como. É isso. Eu não sei pra quem é a crítica nessa frase. Se é pra você que parece com ele ou se é da idade dele. Eu não sei quem é o pior aí. Mas, enfim. Agradecer. Au, a gente tá recebendo superchat de torcedores de outros clubes. De ali. Antônio Davi falou que o Rogério Senna vai morrer abraçado com um jogador ruim. Mas, eu acho, gente, eu vou ler os outros superchat aqui e vou, depois eu vou voltar nesse. A Amanda, como a gente já viu, a Amanda, como a gente já viu, que doou. Valeu, Família Leal. E peso hoje, depois de comer brigadeiro, tá todo mundo feliz. Carlos Eduardo, de bom. Muitos torcedores criticam assim, nunca ter feito um gol na vida. Aí a face reclamar do DRM. Ah, beleza. Agora, pra assistir futebol, tem que fazer gol. É isso aí. Beleza. Vamos lá. Enfim, baita crítica. Construtiva. Mas, obrigado. Cara, nunca reclamou de uma pizza, né? Só pode reclamar da pizza que a pizza saiu. É, por favor. Nunca uma obra, vai ter que construir uma casa pra reclamar. É isso aí, cara. Vamos lá. Antônio Davi falou que o Rogério Senna não gosta de botar jovem. Só que, pô, vocês concordam... Vou passar pro Rafa essa. Vocês concordam que esse é um momento muito complicado pra ele chegar botando a garotada pra jogar? É diferente de quando tinha 30 jogadores com Covid, né, Rafa? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Se ele bota, tipo, um Otávio do lado do Rodrigo Caio. Antônio Davi, que é meu amigo pessoal, agradeço. Tá sempre assistindo a gente, agradeço a participação, sempre. Dizer que, assim, o Rogério Senna, do Fortaleza, conseguiu transformar o Paulão em jogador, né? Em zagueiro. Inclusive, num zagueiro que é pouco vazado. Se ele não conseguir deixar o Léo Pereira minimamente decente dentro de campo, Gustavo Henrique. Então, esses jogadores têm que ir lá pra terceira divisão, quarto, que aí é realmente o lugar deles. Acredito que pra terça-feira, se a dupla de zagueiro for o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o Pedro tem que, urgente, voltar e meter uns cinco gols pra poder compensar o tanto de gols que a gente vai tomar. É um jogo muito perigoso, se for com essa zagueiro. A gente tem que, não pode jogar com linha alta, não pode jogar com marcação alta, porque senão vai tomar com toda a certeza do mundo. Mas eu acredito, sim, que o Rodrigo Caio volte, a torcida vai ser grande, a Reza também. O pessoal tá falando, o paparazzo é nosso amigo, não é nosso amigo. O pessoal tá com dificuldades pra enviar superchat. Gente, vamos fazer um tutorial e postar aqui. O Rafa vai ter que fazer um tutorial e compartilhar a tela dele. Pelo amor de Deus, Rafa, não podemos perder essa oportunidade. O Gama, se o Rafa fizer um tutorial, fodeu, a gente nunca mais vai ver essa porra desse dinheiro e vai fazer um tutorial que vai pegar na conta do Santander direto. Vai pingar direto na porta do CPF dele. Pessoal, o Rogério Senna falou, deu uma tranquilizada aí na situação do Isla, ele falou que foi uma contratura. Então eu acredito que o Isla vai poder jogar na terça-feira aí contra o Racing. E, gente, eu queria saber a opinião de vocês, passar pro João primeiro, depois pro Leal. Como que o Everton Ribeiro cai sem o Isla, né? Ele já vem mal a alguns jogos, na minha opinião. E hoje, sem o Isla, é impressionante como não funcionou, né? Porra, exatamente. Ele é um jogador que depende muito daquele lateral avançando ali. No passado, muitas das jogadas com o Rafinha foram dessa forma. Rafinha metendo a bola pra um atacante. Ou ele mesmo entrando pelo lado direito. O Isla faz muito isso. O próprio Mateuzinho, que apoia demais. Mas, cara, hoje eu nem critico. Eu acho que era a alternativa mais sensata mesmo. O jogo fora de casa. Pela pergunta anterior que tu fez da garotada. Cara, a gente já jogou uma Libertadores com muralha de volante. Fralche espeiteando ali. Porra, tinha a molecada Tomás. E, porra, deu no que deu. Então, olha aí que merda. E, tipo assim, a gente não pode também, tipo, porra, tudo bem, o cara é ruim, o cara é ruim. Mas, um mínimo de experiência ele tem. E até pode queimar os moleques aí e colocar ele num jogo fora de casa, numa oitava de final de Libertadores. E, 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 crise, 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 crise. Olha o Superchat que mandaram agora. Olha o Superchat que mandaram agora, Leal. Ó, tem nada a ver com isso aí. Tem nada a ver com isso. Não, podem falar aqui. Passa a palavra já. Isso, essa live que tá sendo um... Os caras tão querendo me sabotar ao vivo. Essa live que tá sendo um caso de família. Semana passada o Rafa já foi colocado contra a lona. Agora dois noivados. Acabou isso aqui. Eu espero... Não, aqui eu já vou levantar a bola dele pra ele se desculpar bem, pô. Corrige num próximo Superchat dobrando isso daí. Vem que eu te perdoo. Se não, vai estar na listinha aí. Acabou com dois noivados, né? Com o Mil, a Renata vai ver isso, vai falar. Manoela, quem é Manoela e você, mano... Pô, e você fica aí, né? Em público, mais uma vez, uma pessoa paga pra te ofender. Que coisa absurda. No dia do meu aniversário, cara. Que triste, vou dormir triste. Eu mando Vitor Icardi, o maloca. Vitão, o nome já tá aí, né? Esse filho da puta. Meu casal. Cadê Rô, Helena, hein? Os caras foram no banheiro junto, porra, na hora da live. Arão, Arão. Eu queria saber a opinião do Arão, Leal. Sua hoje. Eu gostei do Arão hoje. Principalmente depois que ele prendeu o cabelo. Ele ficou bem. Hoje ele ficou estiloso, né? Entrou na vibe do Diego ali. Aquele coque samurai. Que é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. Mas o Arão tá bem, cara. Tá dando bastante ali proteção à zaga. Porque é um dos que menos erra defensivamente. E é um dos que mais acerta e ajuda na saída de bola, na transição ofensiva. Ele tem um passe vertical muito bom, muito forte. Então, o Arão, eu tenho gostado muito dele defensivamente. E até por isso, eu não perderia o Arão improvisando ele na zaga. Como o Rogério Senna tem feito. Mas, assim, sobre a questão do Isla com o Everton Ribeiro. Eu já tinha tocado nesse assunto aqui. E com o Mateuzinho é a mesma coisa. E hoje com o Renê também foi. É muito diferente, cara. Como que o Isla consegue jogar e fazer o Everton Ribeiro jogar. Como que ele consegue atacar os espaços, a linha de fundo. E, ao mesmo tempo, abrir espaço pro Everton Ribeiro. Ou chegar à linha de fundo. Ou cortar pro meio. E fazer o jogo andar. Ou finalizar e tudo mais. Mas... O fã-clube. Fã-clube, fã-clube. É tudo comprado. Tudo comprado. Eles saíram pra... Eles saíram porque eles estão bebendo ali. Então, saíram pra ir no banheiro, pô. Pegar cerveja. Se fosse isso, era o de menos. Importante falar que meu Cadu não é robô, não. Ele é um ser humano com sentimentos. Ele sabe o que é bom na vida. Sentimentos corretos? Talvez não. Mas sentimentos. O que importa é isso. Então, se... Hoje o Flamengo teve... Eu achei que foi um jogo ganhável. Se o Flamengo não desse tanto mole. E acredito que na próxima terça-feira com todo mundo em campo. E tendo... É bom lembrar que o Flamengo agora tem uma semana de treinamento, né? Algo que o Domi teve poucas vezes. Agora o Rogério tem a sorte de ter aí já... Já logo no começo do trabalho pra ajeitar a casa. Vamos ver se dá um jeito ali na zaga. E é mais tempo pra descanso e recuperar os jogadores. Gabigol, que ainda não tá 100%. O Arrascaeta, que também não tá 100%. Filipe Luiz, Rodrigo Caio, o Isley, o Pedro. Então, se jogar todo mundo, o Flamengo é muito mais time. Tem tudo pra avançar na próxima terça-feira. É isso. O Domi teve a primeira semana que ele chegou. E teve também... Outra semana. Foram duas semanas cheias de treino. O Rogério vai ter a primeira agora. Graças a Deus o Domi não teve muitas, né? Senão, a desgraça que seria hoje pro Rogério seria meio maior. A terra arrasada. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Que eu fiquei refletindo no dia de hoje. Com o pessoal que assistiu o jogo. Vocês acham... O João tem... Eu já sei a opinião dele. Vou passar pro Rony e pro Leno. Se o Flamengo não ganhar nada. Mas assim, disputar e tal. Mas não ganhar. Vocês acham que o Rogério vai seguir? Vai começar a temporada? Lógico. A gente não sabe exatamente o que acontece. O que não acontece. Mas uma opinião. Ainda que precoce aí de vocês. Por favor. Eu acho que depende muito de como... Como vai perder, né? Se vai perder no final. Se vai cair na semifinal. Depende muito de como vai ser essa derrota. Vai, Boa. Olha o Mauro aí, ó. É porque eu tô lendo ali o que postaram. O Flamengo não jogou contra qualquer time. Mas contra o campeão argentino. Mesmo esfarcelado. É libertador e é um adversário com camisa pesada. Tem um contexto que precisa ser entendido na competição. Cara, eu concordo totalmente. Não é porque o Mauro é o campeonato do Rácio. Mas, pô. Você tem que entender do Rácio e do Flamengo, como todos sabem. Que no passado... Aí, meu pai, tem que ofender pra equilibrar a sua sorte. Aí ele aloprou, pô. Calma aí. Ele tratou mal a gente pra caralho. Mas, pegando esse gancho aí, Gama. Foi o que eu falei, cara. São as circunstâncias do jogo, né, cara? O Flamengo jogou na Argentina. Embora não seja com torcida. Mas, porra. É o gramado dos caras. É o espaço dos caras. Os caras sabem como é que funciona. Sabem os atalhos. Isso faz diferença pra caceta, mano. Faz muita diferença, entendeu? O gramado hoje, muito molhado. Choveu pra cacete no jogo. Acaba favorecendo ao time que não joga mais com a bola no chão. É um time mais... Conferior, tecnicamente. O Flamengo é melhor do que o Flamengo. Mas, tem NTP. O Flamengo já é melhor. E hoje, o Rácio desfalcado. O Flamengo é ainda melhor do que eles, né? Então, prejudica o Flamengo. Mais o Rácio. Mas, é isso. Nas circunstâncias, a gente foi bem. Do que dava pra acontecer. E, sobre o Senna, só respondendo. Também concordo com o Boi. Cara, depende muito da circunstância. Uma coisa é o Flamengo perder na final da Libertadores. A outra coisa é ele perder, sair nas oitavas de final. Então, isso faz a diferença. Disputar o brasileiro até o final. Eu vou ser sincero. O nosso podcast é fenomeno, né? Então, se eu chegar agora e falar que a gente não vai disputar porra nenhuma, não faz sentido nenhum. Tem que acabar o podcast. Mas, a realidade é que o Flamengo vai ser campeão. Não tenho a menor dúvida disso. Do que ele vai ser campeão, não sei. Mas, ele vai ser campeão. Não tenho a menor dúvida. Acho que, hoje, uma coisa que a gente precisa levar desse jogo foi a forma como o Flamengo entendeu a importância do jogo que estava jogando. O Flamengo, hoje, porra, chegou num momento que não dava mais na bola. Na bola não dava. O time cansou. Sentiu um monte de gente voltando de lesão. Falou, usa recurso e para a porra do jogo. É isso. E acabou o jogo. E vai chegar no Maracanã, na SNTP, se a gente tiver recuperadinho, bonitinho, uma semana para treinar, vai para dentro dos caras, porra. Vai para dentro, vai amassar e acabou. Eles vão ter que sair. Eles vão ter que fazer o resultado. O 0x0, como o Rafa falou lá no início, não é uma vantagem maravilhosa. Porque a gente sempre toma um gol. Então, eu já nem considero essa porra. Mas, eles vão ter que sair, pô. Para fazer o gol, eles vão ter que ir para dentro. Como eles não são mais altos que a gente. Eles vão ter que ir para o prejuízo. Vão ter que jogar a bola na área. Vão ter que jogar zagueiro na área. A gente vai jogar no espaço deles. E é isso. E vamos passar deles. É isso. Alguém não está confiante para terça-feira? Alguém quer falar alguma coisa sobre projeção de jogo? Todo mundo está com a mesma impressão de que dá para passar, né? Eu também. Eu concordo com o Mauro, como eu estava falando. Que o resultado não foi ruim. A Argentina. O time que foi... Esse time, o Luiz Portugal, que ele está falando que esse time, esse elenco, ganhou recentemente o Campeonato Argentino. Não o atual. Pelo menos eu entendi assim. E ele... E é isso. Contra um time que tem uma camisa pesada e que joga bem em casa, principalmente. Varmengo começou cedo hoje. É, apareceu, né? Por esse lance aí. Foi um empurrãozinho meio safado, né? Só pegando esse lance aí. Eu não sei se foi pênalti ou não. Mas é importante a gente pontuar que essa porra desse replay não passou. Os caras não paralisaram para ver esse lance. Não paralisaram. Todos os lances que aconteceram com o Racing. A própria expulsão do Tuller mesmo. Cara, o Zinho, o Zinho, que falou um monte de merda na transmissão, o Zinho no lance do Tuller, ele pontuou isso. Cara, na câmera lenta vai expulsar, pô. O Mauro, meu pai, maravilhoso. Meu pai que está com uma belíssima blusa xadrez na ESPN Brasil agora, neste momento. O Mauro falou durante o jogo que o Tuller não pegou na bola. Pô, a bola, todo o movimento da bola é a porrada do Tuller. Só que o Tuller continuou. O movimento pegou no cara. Beleza, foi expulso. Mas, na câmera lenta, ele vai tomar o vermelho. No jogo normal, na movimentação normal, não vai tomar. Porque a porrada na bola foi do Tuller. Mas parou o lance. Voltou. Observou de novo. Os gols que aconteceram e tal. Essa jogada do Bruno Henrique aí não reprisou. Não parou o lance. Continuou o jogo normal. E, pô, a gente está vendo aí que era para pelo menos o cara observar se foi ou não. É, eu ia comentar justamente isso. Não teve replay. E o lance do Everton Ribeiro lá, que foi o gol anulado, foram 700 replays da mesma imagem. E o do Tuller, eu acho que ali o Tuller foi muito infantil, imprudente. Ele dá o carrinho, pega a bola certo. Mas, porra, ele continua com o pé alto na perna do cara. Ali ele foi completamente imbecil, né? Eu vou dizer assim, porque ali não podia ter tomado esse cartão vermelho. Eu gosto muito quando você veio com esse vocabulário. Eu gosto, eu gosto. Não, é que eu ia pegar leve. Mas ali é isso, cara. Com todo respeito, né? Já que o Lennon já deu essa. Com todo respeito é feito para ofender. Então, com todo respeito. Mas ali ele foi imbecil. Com todo respeito, abre o caminho para qualquer coisa que você quiser botar depois. Pode ir dentro. Tem alguma aspa que você tenha visto aí? Alguma coisa do Sênio, Léo? Você que está mais por dentro? Alguma coisa que ele tenha falado na coletiva? Como eu estou em casa, eu não estou com o Twitch Deck aberto aqui? Cara, o Sênio falou... Não pode falar, Rápido. Foi a pior arbitragem que ele viu desde 1992, que é quando ele começou a participar de Libertadores. E eu acho que é uma arbitragem horrível. Muito ruim. O cara não tinha controle nenhum da partida. Apitava no grito. E a Comebol deveria perceber que esse tipo de árbitro não tem condição de apitar um jogo de dois times grandes. Dois times Brasil e Argentina. Tem muita coisa envolvida. Não dá para botar qualquer um para apitar. Quem vai apitar o próximo jogo é o Tobar, né? Que apitou a final da Libertadores do Flamengo e River Plate. Não lembro de ter nada muito grave. Não sei se vocês lembram. O Juan falou da transmissão. O Zinho falou muita merda. Eu tive o desprazer de assistir no SBT. E que era o Jorginho. E o Jorginho... Ele era mais clubista do que qualquer flamenguista, cara. Não era normal. É porque ele é flamenguista. O Tuller não pega na bola. Não precisa ser expulso. Diz que foi pênalti. Tudo era a favor do Flamengo. O Vitinho impedido a ele. Tomara que não esteja. Essa que eu ia comentar agora. Essa me pegou um pouco, cara. Que o Vitinho estava muito impedido. E o VAR checando. E ele... Não, tomara que não esteja. Aparentemente está. Mas tomara que o VAR fale que não esteja. Essa foi complicada. Também assisti no SBT. Essa partida de hoje. O Tuller e do Racing. Algo mais, pessoal? Algo mais? Algo mais? O pessoal do chat mandou alguma coisa? Eu falei... Estamos esperando o Abner, né? A live agora está naquele... A bateria recuou. Não. Estamos esperando o Abner. Olha só. Eu não vou... Mas agora que abriu o microfone, foda-se. O meu duzão podia dar um presente para o Matheus, né? Pingar um 10, um 15. Um aparelho. Eu assisto a live dele, pô. Pergunta ele aí. Ele dando um show de Negev. Pergunta se não é isso, pô. Que ele faz. Dando tudo de quê? Negev, Negev. O que é Negev, duzão? Bota ele para tocar no vitinário do PSG. Calma aí. Arma do CS que só eu sei jogar, ele falou. Viu como é que eu acompanho o profissional? Viu como é que eu acompanho o profissional? Podia me dar uma moral. O profissional merece pingar um negócio. E olha só, eu estou nem falando a onça. Nem botei a onça para caminhar um peixe. Não precisa pescar nada. Não, e eu meto um eu sei também afinadíssimo, tá? Manda aí. Pera aí, vou tirar o pônei. Não, não, não vou falar isso agora na live. Porque, porra, eu acho que eu errei em abrir isso publicamente. Mas eu não estou bêbado o suficiente para fazer isso. Mas, porra, se ele fizer, eu emendo junto com ele. Faz aí, faz aí. Chega aí, chega aí, pô. Não, aqui é o aniversário. Você pode fazer o que quiser, pô. O aniversário é licença poética para qualquer merda. O que é que ele vai cantar a onça? Não, se ele cantar comigo, pô. Eu vou gravar e vou pôr no stories. Só no microfone, toma aí. Eu não posso cantar, ó. Por favor. Ah, eu também não fiz meu gargarejo de romã hoje, pô. Aí você me pressionou. Botei o cara na minha frente, mandou eu cantar e me fudeu, pô. O que é que é que é que é que é o jogo do sol, hein? Não, porque a gente vai observar. Só no fone, na fone, na fone, na fone, na fone. Fora, sim? Fora, sim. Eu sei, não. Chamei o cara. Eu sei. Vai. Deu raio. 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 Deu raio, cara, pô. Não falei, eu sou rindo ninguém. Ah, que saudade do meu brazo, olha. Ele não vai meter uma palhinha pra nós? Pode, cara. Deixa eu... Ó a voz do cara. Não, pior que a gente tá no passamento. E depois eu vou falar. Se a patroa quer acordar do dono aqui, irmão. Deu raio. Deu raio mais bom. Deu raio mais bom. Valeu, cara. Ô, Duzão, quem que é pior? Ó, Léo Pereira ou Vitinho? Dá uma análise aí. Quem que tu gosta mais? Se é pior, posso falar muito do seu amigo do Duzão, né? Ah, é? Agora tu é, mano. Tá aí. Tá aí. Participação. Léo, que eu não sei o nome. Eu não acredito. Caralho, eu merepo. O Duzão, o Braum, eu acho que viraria a cadeira. Ele respondeu. Ele não respondeu, mas respondeu. Eu gostei dessa porra. É isso, pô. Foda-se. É isso. Essa live tá enjoada. Daniel, só faltou o nosso amigo Abner mesmo. A única coisa que faltou hoje foi o Abner, cara. Não sei o que é isso aí, gente. Meu âncora. Joga aí pra rapaziada. A gente já tá com 50 minutos encaminhando pro final. Amanhã o nosso São Paulo de Diniz, essa máquina, essa potência do futebol nacional... Diminui um dos três jogos que eles estão aí, com essa porra, essa tabela que não atualiza de jeito nenhum. Amanhã tira uma dessa vantagem aí. Quanto o Ceará, como diria Leandro Lopes, em Ceará. Que é fora de campo. Nem Jesus Cristo de Nazaré tira pontos do São Paulo de Diniz amanhã. Vamos meter um momentolinho de passe aqui? Cada um dá um palpite aqui pra galera? Pra ser humilhado depois na quinta-feira pela São Paulo de Diniz. Virar meme, virar meme. Vai ser um a um. Eu aposto em 2x0, Ceará. 1x0 gol. Quem? 1x0 gol divina. Que o maluco, depois que ficou velho, ele mudou de nome, né? Ele tá nessa onda. É Kock Samurai, mudar de nome. Não sei qual é dele, não. Mas gol divina. Tudo mudou, não, né? Tudo mudou, não, né? Eu não. Eu continuo sendo Leandro Lopes. Tu tira a foto com o macaco agora? Tu não tira, porra. O macaco morreu, né? Uma hora ele tinha que morrer. Ah, beleza. Luiz Amel denunciando a live agora. Ah, caralho. Cara, uma hora tá tendo muito, uma hora tá tendo muito, uma hora tá tendo muito com essa hora. É, cara. Não, tem que segurar um pouco o conteúdo que tá foda. Mas olha só, pra eu passar, então, 2x1 São Paulo. Eu jogo toda a minha energia positiva no time do Diniz, né? São Paulo imbatível amanhã. Mais uma vez. Não, eu também tô nesse. São Paulo não perde amanhã, não. 2x0 pra embalar, sumir a ponta e rumo ao título, aparentemente. 1x1, gol do Gols Divina e Luciano. Brenner não joga, né, amanhã? O pai do clube de recatão do Flamengo não joga. Beleza, fechou, galera. Não tenho mais nada pra falar. Com mim, a gente já vai encerrando isso. Ah, você poderia também jogar o Inter e Boca, né? Mas estão desmerecendo o Inter e o Diabel. Aparentemente, eles são difíceis pra jogar depois da live, porque ele tá agoniado. Tá com mim, querido? Pode fechar a live aí e vai mijar, pô. Eu apostei... Eu apostei no... Para, 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 para. Porra, porra. Porra, não, 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 não. Olha quem tá aí. João, João. É você com certeza, é você com certeza. Claro que é, pô. Claro que é, João. Claro que é, João. Isso é um merda. O João... Você é um safado. Ô, Gama, por favor, exponha pra live aí que a gente participa de uma porra do Amigo Oculto. O João tá há 72 horas vendo a porra do site do Foot Fanatic pra achar uma camisa pra pedir no Amigo Oculto. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, Gama, calma, vou contar tudo. Pra quem não sabe, o João trabalha comigo. E aí, ele ficou muito tempo, recentemente, olhando, procurando, né? Procurando Foot Fanatic, Centauro, Netshoes, blá, 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 pra chegar no fim das contas e me dizer hoje que ele ficou entre uma camisa do Bangu e uma do Bahia. Quer dizer... Pô, foi baixo, comeu o negócio inteiro. Contando, contando que, de verdade, foram 14 páginas do Netshoes e 51 da Foot Fanatics e parei com Bahia e Bangu. Que provavelmente ele viu nos primeiros 10 minutos de pesquisa. Essa porra aí, tu sabe que é Vênus em Libra, né? Porra, caralho, você é jovem duplo. Porra, Lennon, eu sou ariano, cara. Aí, ó, tá vendo? Que coisa maravilhosa, mas... Eu apostei dinheiro no Boca pra amanhã. Só respondendo a sua pergunta. Tinha apostado dinheiro na vitória do Flamengo hoje. Todo mundo sabe que não aconteceu. Aí, botei no Boca, porque o Abel vai perder de novo, cara. E não é porque o Boca é bom, não. Tem muita gente que tá falando no chat. Tô com medo do Boca já. Como se o Boca estivesse vivendo lá com o Riquelme, com o Canidia. Não tá também assim, né? O River Plate hoje não conseguiu ganhar do Atlético Paranense. Tava com o quinto goleiro, o quinto goleiro jogando. O maluco, sem nem o nome do cara que entrou em campo hoje. E o River não conseguiu ganhar do Atlético Paranense. Acho que também é importante, nesse momento, a gente recobrar essa porra. Porque a gente tá achando que o Flamengo tá jogando no nível do canto do Rio, do Séris. E os caras tão jogando o Real Madrid, Bayern de Munique. E, porra, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem cabelo. E São Paulo de Diniz, obviamente, que é o mesmo nível. E é isso. Vou deixar pra você passar as considerações finais de todo mundo. Considerações finais suas, aniversário antes do dia. Mais uma vez, Leal, parabéns pelo seu dia. Muito obrigado, família Leal, pelo tanto de grana que vocês deixaram aqui hoje. Imagino que a festa tenha sido boa em Paraíba do Sul. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e tudo que tem direito. Leal, suas considerações finais do Flamengo 1x1 com o Racing, hoje pela Libertadores. Cara, o Flamengo hoje, como eu disse, era um jogo completamente ganhável. Mas o Flamengo se complicou ao ponto de 1x1 ser suficiente. E aí foi bem. Alguém viu o talento em mim. Pô, muito obrigado. Covê era artístico, valorizar o profissional, que eu acho que eu fui bem, né? Voltar e depois eu vou chegar nessa parte. Eu vou terminar o raciocínio do Flamengo. O Flamengo hoje é um jogo completamente ganhável. Eu acho que se complicou ali na saída de bola e fez de tudo pra perder. Mas sai com 1x1, um gol fora. Tem a vantagem, né? Um pouquinho do empate de 0x0. Mas que a gente sabe que não vai acontecer. Porque em jogo do Flamengo sai sempre gol, nem que seja contra o Flamengo. Então 0x0 é impossível. Mas assim, uma semana de trabalho aí pro Sene. Não tem jogo no final de semana, já que o jogo contra o Grêmio foi adiado. Então é um tempinho a mais pra recuperar os lesionados, recuperar os cansados. E ir pro jogo completo. Porra, aí o cara tá... O cara tá... Eu fui gênio, mas ele vai continuar cantando. Eu fui gênio, pô. E o Flamengo vai... E o Flamengo vai terça-feira. Eu acho que pode fazer um jogo muito melhor e se classificar. Eu não vou, não vou. O Rafael voltou um superchat antigão do meu pai só pra te humilhar também. Com o dinheiro dos outros dessa vez. Ele não pagou pra te humilhar. Não, acho que ele doou de novo. Ele tá na campanha. Ele já botou o salário do jogo, já. Cada dia ele escolhe alguém pra ofender aqui. Tô lendo. Hoje... Eu não tô zoando. Hoje a gente tomando... Não mousse, eu acho. Tô na janta, só. O meu pai virou e falou... O Roleno falou um negócio muito legal na última live. Falou assim... Se o Flamengo fizer gols e parar de tomar, ele vai ganhar os jogos. Aí é... É um negócio... Pai, é daí pra baixo. Não, você não surpreende que ele tenha falado que o cara sem gol e sem assistência sem dizer de igual a outro. Tipo, tirando o futebol, é outro. É igual. É claro, óbvio. Eu vou me defender aqui, porque aparentemente não tem advogado dentro do quarto. Então eu vou ser obrigado a me defender. Depois de um determinado período no Brasil, seu Joel, a gente é obrigado a discursar sobre o óbvio, né? Sobre o evidente. Então eu tô cumprindo o meu papel social. É isso. Como sempre. Agora só terminar e agradecer a todo mundo que colou aí, aos superchats, as felicitações aqui no Twitter, a vocês. E muito obrigado mesmo, rapaziada. Porra, cantei. O cara... Eu acho que eu falei demais e me arrependi logo em sequência. O que me deixou ainda mais nervoso. Pra piorar a situação, ele meteu a caraça do Duzão ali e falou, canta. E porra, eu não... Se eu fosse cantor, eu não tinha feito jornalismo. Aí fiz o que sei, afinado. Vamos combinar aí que não foi tão ruim. Eu vou até separar esse melhor momento pra postar nas redes. E pô, espero que eu tenha agradado. Se o Duzão... É você que administra as redes? Não, mas eu vou fazer esse corte aí. É outro colaborador. Nem sempre. Nem sempre. Vocês sabem. Eu já ia falar que era um social mídia contratado. O outro já se entregou. Eu e o Leal somos contratados. Mas agradecer. Pô, agradeço o Duzão aí. Foi um prazerzão ter dado essa honra pra gente. pra ele, né? De cantar na frente dele. É tal, Rafa. Rafa, suas considerações finais do jogo de hoje. Bora encerrar que tá chegando o nosso último minuto. Antes que o Leal resolva cantar mais. Rafa. Cara, sobre o jogo de hoje, eu acho que já falei tudo, assim, que eu penso. E não poderia deixar de falar, de parabenizar o meu grande amigo Matheus Leal, meu jornalista. Sempre bom lembrar que se não fosse ele, isso aqui nem existiria. Eu nem conheceria nem Gâmara, nem João, nem Juan. Porque tudo surgiu... Ah, ele que foi o culpado, filho da puta. Exato. A culpa é da questão da esporro nele, pô. Talvez eu tivesse errado lá, eu errei lá atrás. Talvez, mas... Tá aí, ó. Eu apresentei essas duas peças aí pro mundo. Pro mundo nosso, eu tô ciente. Ao saudoso plantão do futebol, criado pelo Matheus Leal, reuni essa galera, que é muito especial. Agradecer também a presença rápida do Duzão, sou fã pra caralho. Que pena que ele não pôde cantar, mas teremos próximas oportunidades, se Deus quiser. E dizer que essa live tá ficando importante, né? O Duzão apareceu hoje... Hoje... Os caras querem me comprometer, que é isso. Minha namorada fica rindo dessas coisas, vocês pensam que ela fica puta, ela fica rindo. Ela acha graça. Então... Dizer que a gente tá ficando importante. Se Deus quiser, logo sai a live com o Mauro. A gente tá tentando entrar nessa agenda dificílima dele, que é coisa de outro mundo. Ele mandou pra gente, mas... Tá muito difícil de marcar, mas vai sair. Dizer que estamos... Tá dando esporra ao vivo no Mauro, que é que ele vem. Vai, vai continuar. Dizendo que estamos ficando importantes. E jamais esperei que isso acontecesse tão rápido. Mas tô gostando, tá sendo uma live bem leve, bem bacana. E vamos fechar que a gente trabalha cedo, né? Juan e Leno, considerações finais. Caralho, Rafael, deu um esporro no Mauro Cedo aí, que eu acho que quando o Mauro Cedo aparecer, ele vai estar de regata, mano. É só de raiva. Isso aí não se faz não, Conher. Segura tua onda. Como consideração final, eu não tenho muita consideração final pra fazer, né? E aí eu vou ter que trabalhar uma improvisação, que eu já gastei tudo hoje. Eu espero que terça-feira a gente se classifique, que seja um jogo mais fácil. E que a nossa torcida entre um... Não entre, né? Quem entra aqui é a gente. Fique um pouco menos nervosa, eu não achei a partida desastrosa. Apesar dos nossos zagueiros, né? Na terça-feira tamo aí. Vamos ligar o secador amanhã contra o São Paulo. E fé no mesmo. É isso. Nas considerações finais, primeiro fazer a propaganda do nosso podcast, que foi lançado hoje de madrugada, porque a gente é muito profissional nesta porra. Eu tinha jogo terça-feira, a gente lançou de madrugada. Arroba Mengo, underline fé no Twitter. Arroba pod, underline fé no Mengo no Instagram. E nos tocadores de... Pô, o cara tá dando esporro no Mauro, no chat. Tá drogado. O Portugal está absolutamente entorpecido. Se trouxesse o mascote, o Luiz estaria feliz. Ele tá de sacanagem. É, mascote pra criança, pra animar a criança. Uma hora da manhã, a criança vai animar aonde? Que lugar, porra? Quem aqueles gregos? Sei lá, o cara falou, você depois pesquisa. Não vai perguntar agora. Todo mundo andou em crise, vocês nunca assistiram? Porra, ele é impunto, ele é impunto mesmo. Calma aí, cara. Eu vou terminar, de fato. É, na próxima live, na terça-feira, já terá nascido Dudinha, que é a nossa mascote. Então, já de agora, já dou, darei os parabéns quando ela tiver nascido, já estiver entre nós. Mas dou muitos beijos, muita luz pra ela, que é a nossa maravilhosa, vai ser a nossa mascotinha. E já vai chegar classificada, eu já quero chegar no campeão. Criança tem que chegar ganhando, logo ganhando o título da faixa, da presença, da roupa do Flamengo. Foda-se. E a mãe é tricolor, inclusive. Mas ela, obviamente, a gente não vai deixar esse espírito obsessor encostar na criança. De jeito nenhum. Vamos apoderar e a criança é nossa. É isso, rapaziada. Beijo, boa noite. Fé no Mengo. Saudações do Brunegras. Terça-feira, classificação pras quartas de final. Tudo nosso. João, uma semana de folga pro Manifesto, né? Uma semana de folga pro Manifesto. Pra poder malhar tranquilamente amanhã. Tô zoando, galera. Valeu, galera que mandou de chat, galera que participou. Parabéns, Leal, mais uma vez. Obrigado, Duzão, pela participação. Valeu, os companheiros. Semana que vem a gente vai entrar aqui classificado. Pode printar e gravar, jogar nos grupos. E arroba RN sincero no Insta. Abraço, galera. Deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Muitos de vocês não são inscritos. É muito importante pra gente. E é isso aí. Ativa o sininho com as notificações pra sempre que acabar os jogos a gente vai estar aqui no melhor pós-jogo do mundo. Um abraço, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tamo junto. Até a próxima. Classificados. Falou. Vai me dando corda. Que rapidinho eu tô batendo nessa porta. A gente brinca a gente atrás. Tchau.